Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nona pra gravar mais um 26 de Kakao Live World! Então, gente, eu tô aqui pra fazer a parte 2 da rotina. E no último episódio, a gente tava acordando de boa, né? Pra agir, se arrumar, pra ir pra escola. Então, é a rotina da tarde, então bora lá. Então, gente, já era de tarde e elas já tinham chegado da escola. Aí as meninas tão lá fora na cozinha. Aí, gente. Enquanto isso, elas na cozinha. A gente já tinha chegado da escola, né? Ah, sim! Ei, gente, eu vou guardar minha mochila. Ai, ai, ai! Eu não consigo sair. Ai, até que enfim, saí. Oi, mamãe! Oi, Nastância! Por que você demorou pra chegar? É porque, é porque, é porque, é porque, o trânsito tava, ele tava muito ruim. É porque eu não conseguia passar, não conseguia. Ninguém conseguia. Aí a gente teve que ir correndo muito rápido. Ah, tá, minha filha. Você quer ir lá na casa da Karina brincar, Karina? Mas, será que ela já chegou na escola? Eu acho que sim, né? Vamos ligar pra Wendy, então. Ah, que se a Ana chegaram? Sim, sim. Guardem, ó. Guardem a mala de vocês. Por quê? Ana Clara, você sabe disso, né? Então, vocês querem dar uma passada, Ana? Vocês querem brincar? Mãe! Naná, eu quero que você brinque lá fora, mas não vai mexer no negócio de DJ. Ok! Naná, não vai mexer lá. Você tá ouvindo? Você vai quebrar. Olha, você já vai fazer birra mais uma vez. A Naná... Você já fez birra pra querer esse pássaro. Ah, imagina fazer birra pra tocar. Ah, eu vou tocar uma música muito legal. Pus, pus, cari, pus, cari. Uapá, pá. Uapá, pá. Uapá, pá. Nem sabe cantar. Ah, sei sim. Você que não sabe sua bicha. Bicha é você, minha filha. Enquanto isso, a Karina... Cadê a Lara, Karina? Você não disse que tinha vindo com ela? É, disse... Por quê, mãe? Eu já disse mil vezes pra você vir com a Lara. Mas, mãe, eu queria ter uma irmã pequena. Mas ela não tem você. E cadê a Lara? Eu prendi ela lá na casa do São João. Quem é o São João, minha filha? Olha, é sua conta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu tenho que correr. Vai se tranca a casa. Ela é um apartamento. Vai se tranca a casa. Vai se tranca a casa. Ai, já tem. Ai, já tem. Ai, já te limpa o meu óculos. Ai. Mãe, cheguei. Lara, Melissa. Onde você estava? Mãe, que eu tava... Sabe, né? Guarda tua mochila minha. Eu em credo do céu. Mãe, eu preciso dessa roupa? Não. Ah! Mãe, é que eu tenho que ir lá na casa da Axia e da Ana. Não, você não vai de jeito nenhum. Ah, tá bom. A mãe não deixa eu fazer nada. Só a Karina. Ai, eu vou jogar videogame. Karina! E ela? Vem cá! Ai, tá bom. Ela quer que eu vá correr. Olha lá. O que você quer? Vamos jogar? Vamos! E eu... Não, desculpa. Ok, ok. Vamos lá. Ai, liga essa TV. Pisericórdia. Olha o... Coisa da neve. Coisa da neve. Olha que videogame legal. Ai, tá bom. Vamos continuar. Então, minhas filhas. Eu vou fazer um lixo pra vocês. Tá? Ai, não sei por que a mãe vive fazendo um lixo pra mim. Eu nem queria um lixo mesmo. Será que elas vão querer esse suquinho? Eu vou querer isso. Ah, não. Sou eu. Mas a Lara, se bem que ela gosta de um suquinho, né? Eu vou dar suco pra elas. Meninas, vocês querem suco? Sim! Então, eu sou suco pra Karina. O meu suco é rosa, Lara. É a minha cor favorita. Então, meninas, eu vou fazer uns presentes aqui, tá? Que eu tenho que fazer uma... Que eu tenho que... É, e Lara. Oi. Depois vai lá comprar... Lá no mercado de Google pra umas coisas pra mim. Tá. Rotina da Bibi e da Bia. Tindão, tindão, tindão. Você tá com a sua... Ah, tá. Podem entrar, netas. Cadê a Amanda, dona Mara? Priscila, eu não sei, Priscila. Agora, tu pode voltar pro teu trabalho e deixa as meninas, deixa a Nalu, deixa todo mundo, tá? Tchau, filhas. Tchau, mãe. Tá, meninas, podem entrar. Mãe... Vó, né? Vó, na verdade, vó. Oi, minha neta. Quando é que a gente vai pra vovô Nilson? A vovô Nilson? Ela já... Ela não veio mais nem um tempo, né? Porque ela só vim na fazenda agora. Ah, eu não quero ir pra fazenda de jeito nenhum, Bibi. Ai, para de ser sem graça. Igual a você, né, querida? Meninas, para de brigar. Vocês sabem que a gente tem que ser irmãs. Nós somos irmãs. Mas a gente tem que se tratar com irmãs. Ah, né? Que chato. Ai, ai, meu Deus, meninas. Agora me deu vontade de ficar na lareira. Que tal se a gente for acampar hoje? Legal, né? Mas então... Como é que a gente vai acampar só? Só? A gente só vai acampar só depois, gente. Ah, tá cheio. Juliana, para de ser... Para de ser traumática que a gente não vai agora, não. Eu não quero acampar, não. Tá doida, Juliana? Ai, eu também não quero acampar. Tô fora. Só vai sobrar para eu e você, Juliana. Sim. Mas então, meninas e meninas, vocês querem um vídeo assim? Por favor, se inscreva no canal da Nuna. Para ajudar ela. E para ficar na... Na rotina da noite, ok? Tchau. Tchau. Ai, faltou eu. Tchau. Mentira, mentira. A gente não acabou ainda, não. Continuando. Ah, então... Por que a gente não vai... Eu vou cantar uma música aqui? Um violão de brinquedo da Amélia. Amélia! O que foi? Eu vou mexer no computador. Isso aí, menina. Só quer agora saber de computador. Credo. Meninas, vocês não querem fazer alguma coisa, não? Eu tô fora. Eu vou te ajudar a cantar. Enquanto isso, eu vou ficar no meu computador. Eu não quero saber de negócios, de estudar, nem nada, porque... Mentira, mentira. Eu vou estudar um pouquinho sim. Ai, por que você... Eu não quero. Eu não vou trocar mais prata de Amélia, nem... Ai, será que tem alguma coisa legal? Xiii, faz laser. O Fluffy e o... Bob estão dormindo. Ai, que legal, né? Que eles estão dormindo, mas... Cuidado. Não sei. O que que é... Ai, eu vou mexer no meu celular. Eu vou mexer no celular da Stevia. Vou ver o que ela tá fazendo ultimamente. Vamos ver se ela tá jogando pop com a Itain. Sim, pop play também é muito legal. É, é muito legal mesmo, mas eu não conheço muito esse vídeo. Então, pode ver o trailer do capítulo 2. Ok, né? Vó, você não vai lá pra cima cuidar da mana? Claro que eu vou, né, minha filha? Ai, que legal mexer no computador. Eu vou sair, tá? Amélia, tá? Tá? Eu já voltei. Já? Que legal, né? Ei, o que que você tá mexendo no meu violão de brinquedo, hein? Tá, né? Desculpa. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E tchau! Muito mesmo. Tchau, gente. Até a rotina da noite. Fui!